E a sexta rodada do Paulistão 2020 da série A1 termina hoje, segunda-feira, às 8 horas da noite, na Estância Turística de Itu, no Estádio Municipal Doutor Novelli Júnior, a Ponte Preta do técnico Gilson Kleina busca a reabilitação fora de casa contra o ameaçado de rebaixamento ou Ituano do técnico Vinícius Bergantin. A classificação momentânea da série A1 no grupo A, o líder é o Santos com 11 pontos, em segundo lugar está a Ponte Preta com 6, terceiro é o Água Santa com 5, em quarto o Oeste com 4 pontos. Já pelo grupo B, o líder é o Santo André com 15, em segundo está o Palmeiras com 13, em terceiro o Novo Horizontino com 10 e na Lanterna, ameaçado de rebaixamento, Botafogo com 2 pontos. No grupo C, as líderes são a Inter de Limeira, o Mirassol e o São Paulo, todos com 9 pontos. Na Lanterninha, ameaçado de rebaixamento, o Ituano com 3. E no grupo D, o líder é o Guarani com 9 pontos, em segundo lugar estão empatados Corinthians e Red Bull Bragantino com 8 e na Lanterninha, a Ferroviária com 5 pontos. A abertura da sexta rodada em turno único aconteceu na última sexta-feira à noite com duas partidas. Em Limeira, no estádio municipal Major José Levi Sobrinho, com gol do atacante Ronaldo aos 3 minutos de partida, o Santo André do técnico Paulo Roberto Santos venceu a Inter de Limeira do técnico Elano em pleno Limeira 1. E em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz, o Água Santa do técnico Pintado saiu na frente aos 28 minutos da primeira etapa com meia Dadá que balançou as sedes. E o Botafogo, do técnico Wagner Lopes, arrancou empate aos 31 minutos da segunda etapa com o lateral direito Valdemir. A sexta rodada continuou no último sábado com três partidas. À tarde, em Campinas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani do técnico Thiago Carpini saiu na frente logo aos 8 minutos de partida. Lucas Crispim cruzou na medida para o volante Igor Henrique testar firme para o gol. E o Grêmio Novo Horizontino, do técnico Roberto Fonseca, deixou tudo igual em cobrança de escanteio aos 34 minutos da primeira etapa. Everton Senna cabeceou, o goleiro Jefferson espalmou e, no rebote, o zagueiro Bruno Aguiar estufou as sedes. Já à noite, em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abixidi, no Nabisão, o Red Bull Bragantino, do técnico Felipe Conceição, abriu o placar aos 23 minutos de partida. Edmar cruzou, a defesa furou e o atacante Arthur só empurrou a bola para o fundo das sedes. O oeste do técnico Renan Freitas sentiu o gol e o massa bruta ampliou aos 34. O atacante Ítalo dominou a bola dentro da área, fintou o zagueiro e finalizou firme no gol. E o Red Bull Bragantino atropelou em contra-ataque fatal aos 40 minutos da etapa final. O garçom Arthur serviu no capricho para o atacante Claudinho, que deslocou o goleiro e saiu para comemorar com a galera. E também à noite, em São Paulo, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morobi, com chance desperdiçada pelo atacante Alexandre Pato, aos 15 minutos do segundo tempo, o São Paulo do técnico Fernando Diniz empatou 100 gols em casa no Clássico Majestoso, diante do arquirrival Corinthians, do técnico Thiago Nunes, que teve uma ótima oportunidade com o atacante Mauro Bozzelli no finalzinho do primeiro tempo. A sexta rodada continuou ontem, domingão, com duas partidas. À tarde, em São Paulo, em segundo tempo agitado na Arena Allianz Parque, o mirassol do técnico Ricardo Catala marcou o primeiro gol no novo gramado do Palestra Itália aos 14 minutos. Maranhão cruzou, Gomes não cortou e o atacante Rafael Silva só completou para o gol. O Palmeiras, o técnico Wanderlei Luxemburgo, empatou os 23 minutos. Gabriel Menino cruzou e o zagueiro Gustavo Gomes cabeceou forte no cantinho do goleiro Kevin. Empurrado pelos mais de 26.500 torcedores, o Verdão virou aos 28 minutos. Bruno Henrique cruzou na medida para o meia Rafael Veiga desviar para o fundo das redes. E para garantir a primeira vitória no novo gramado, o Palmeiras fechou a conta aos 31 minutos. Gabriel Verão puxou a marcação e deixou a bola com o atacante Luiz Adriano, que ajeitou e bateu colocado no cantinho do goleiro. E em Araraquara, no estádio municipal Dr. Ademar Pereira de Barros, em noite inspirada do goleirão Everson na Arena da Fonte Luminosa, o Santos do técnico português Jesualdo Ferreira jogou muito mal, evitou a derrota e empatou sem gols com a ferroviária do técnico Sérgio Soares, que até a trave Santista acertou. Música 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 Música